Eu cometi o erro de ter cabo de 36. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tenho cabo de 36 na minha rede. Eu montei uma parte da rede com cabo de 36. Aí o cabo rompeu. Alan! Aquele cabo de 36 está rompido. A gente não tem um estoque. O que vai fazer? Cabo 12. Pô, cara. Não sei o que fazer. Alan, a gente precisa consertar logo. A rede toda está parada. Aí eu peguei o telefone. Lança dois cabos de 12. Dois cabos de 12 no mesmo trecho. É só merda. Troço mal feito, troço merda. O que acontece? Eu não quero que isso aconteça com você. Você está ali com o faturamento parado, um provedor parado. Você com conta para pagar. Você com compromissos. E tem que ter um cabo que você não tem, que é caro, que não acha. É difícil trabalhar, tá? Porque o padrão brasileiro é tudo branco, tudo luz, tem que ficar contando. É, aquilo ali envolve uma mão de obra mais complexa, mais complicada, que você não vai... Como é que é? Se você é provedor regional, você não vai conseguir bancar aquilo. você não vai permitir umullenco mais animal viejo 1 unconditional, aqui nós nós vamos estimular um THOMIS!